Bom, então vamos voltar a falar dos pré-moldados e das formas e tudo mais. A maioria das formas que eu vi aqui até agora, elas são formas metálicas. Mas tem uma empresa aqui, a MB Formas, que eles trabalham com formas de madeira. Vou mostrar aqui pra ti e vou te repassar um pouquinho da explicação que eu recebi sobre a utilização delas. Essa aqui é uma forma de pilares. Mas segundo os representantes aqui da empresa, as formas de madeira ali, elas têm uma durabilidade menor do que as de metal, entretanto, elas têm um custo muito menor de transporte e não requer manutenção nenhuma, obviamente, porque elas são semidescartáveis. Elas têm entre 8 e 16 usos, você pode usar mais de uma vez o lado de cada madeira. A questão é que, pra quem não precisa de uma forma permanente, ela acaba sendo uma opção um pouquinho mais barata. Então, pra obras específicas, geralmente quem pega formas metálicas são as empresas ali que produzem o material informado em larga escala e acabam vendendo eles, como é o caso ali dos tubos de concreto, por exemplo. Mas em uma obra em que tu tenha ali um projeto específico, talvez tu pegar uma forma de madeira seja uma opção um pouco mais sustentável. Por quê? Tu não vai ter aquela forma sendo utilizada ali por muito e muito tempo, tu vai poder usá-la só algumas vezes e tu vai poder comprar conforme a necessidade da tua obra. E a logística de armazenamento acaba sendo um pouco mais fácil. Então é mais uma proposta que é ambientalmente amigável, porque a madeira, querendo ou não, ela acaba sequestrando o carbono da atmosfera, então tem uma redução no impacto ambiental da produção daquela forma. Porque, tá, tu produzir uma forma metálica, por exemplo, que é o mais comum, pra tu utilizá-la poucas vezes, além de ser economicamente inviável, acaba se gerando um resíduo desnecessário e a manipulação do metal, ela acaba emitindo o carbono pra atmosfera, ao invés de sequestrar, que é o caso da madeira. Então eu achei bacana a proposta deles também. Temos que pulado, que é...